Fala turma! Como vocês estão? Tudo certo? Pronto para a aula de hoje? Olha só o que temos aqui, G-System. Vou falar um pouquinho dela, mostrar um pouquinho dos timbres, o jeito que eu exploro essa pedaleira. Vou tentar resumir o máximo para o vídeo não ficar tão longo, porque essa pedaleira tem muito recurso. Na última aula a gente falou, falei um pouco da construção, um pouco da live, um pouco dos instrumentos e hoje vou falar especificamente dessa aqui, G-System e TC Eletronics. Vamos lá! Tchau! 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 Bom, gente! Olha aí, G-System de cima. Praticamente não está passando nada, né? Eu desliguei todos os efeitos, só para vocês sacarem o som. Ela tem uma transparência em relação ao sinal de guitarra muito top, cara! É muito nítido, muito real do que seria da guitarra direto no amplo, né? Eu estou usando o Fender Blues Deluxe e, assim, maravilhoso. O reverb dela é muito bonito também. A primeira coisa que eu vou falar dela, cara, é que não tem como vocês sentirem isso no vídeo, obviamente. Mas, cara, ela tem uma sensibilidade nesses botões aqui que é impressionante, cara. Ele é muito macio, assim, muito sensível ao toque, ele é muito top. Então, eu acho que a ergonomia, o jeito que ela foi projetada, o espaçamento entre os switches, cara, é tudo perfeito e ela é muito robusta, né? Como eu falei no último vídeo. A gente está sem pedal nenhum ligado, certo? Só amplo e efeitos. Como eu falei para vocês, ela não tem simulação de amplo, não tem nada, cara. É uma pedaleira, né? Na verdade, depois eu não sei se deu para ver nos vídeos que eu já mostrei dela. Ela é um rack embaixo, né? Tanto que se eu quiser pegar o rack e colocar, sei lá, junto com o meu amplo, atrás do palco e usar ela só para controlar, eu posso. Ele desencaixa embaixo. Isso é bem legal. Faz muito tempo que eu não atualizo ela. Ela não tem aqueles delays, aqueles reverbs modernos, igual tem na Strymon. Mas assim, cara, suficiente. Eu fiz uma jogada aqui, na época, por conta de uma coisa que eu não sabia. Eu vi alguns fóruns que dá, por exemplo, para eu usar o switch do pitch e colocar um delay. Na época, eu não sabia, né? Na verdade, essa pedaleira sabia muito pouco dela em português, né? E depois eu vi que dá para fazer isso. Mas na época, o que eu fiz, cara? Para eu ter a opção de jogar um tremulo aqui na minha categoria de modulação... Eu joguei meu coros aqui, né? No pitch. Esse é o Detani, né? Que é o que eu uso mais. Eu uso mais que o coro. Eu tenho uns três bancos completos que eu uso no show, porque já está com o nome das músicas e tal. Mas, cara, se eu quiser ficar num preset só, só de ter essa mobilidade, desligar o delay, enfim... Ligar pedal, desligar pedal... Todos os meus pedais ali do lado direito, eles estão ligados em loop, né? Aí, na ordem, está loop 1, compressor... No loop 1, compressor... Então, assim, a vantagem, o sapateado... Esse aqui, ele está meio barulhento. Ele não acontece, porque eu deixo meus pedais ligados aqui do lado direito o tempo inteiro. E eu seto nos meus presets. Então, por exemplo, aqui no meu preset 3... Hoje está um... Uma cheadeira fora do normal aqui, do além. É... Só desliga o compressor. Por exemplo, esse preset que eu uso pra tocar a música Cola, do Jazz & Jackson... Ele já liga o compressor Kille e BB Preamp. Não, não! Não, não! Eu acho que ele fica. Seja bem, então, vamos lá! Então, vamos lá! Por exemplo, ele já ligou o BB com o DS, então os meus pedais analógicos, eles ficam programados dentro da pedaleira, certo? Então assim, em questão de preset, cara, eu tenho esse preset que tá até com o nome errado, mas ele é um tremulo. Já vai com o boost, aqui o preset eu meio que uso pra tudo, vou desligar o compressor que tá meio barulhento hoje. Esse é o preset que eu meio que toco o show inteiro com ele, né, tô usando o meu DS-mini. Lembrando que eu tenho um tap-tempo aqui, né, cara, consigo colocar o delay no time da música, isso também é maravilhoso aqui, o tap-tempo aqui, ó. O compressor dele, ó, esse compressor é da pedaleira. O compressor é excelente. Aqui no filter eu acho que eu acabo nem usando, né, porque lá o... Acho que não tem nada, inclusive. Aqui no set, deixa eu deixar desligado o compressor, que tá me agradando muito hoje. Esse é o preset que eu uso na música Collor. Que bacana se eu quiser boostar, cara, eu não preciso pisar no meu pedal, eu piso aqui, né, ó. Que ramo, um drive-são pesado. Aqui ramo, um drive-são pesado. Olha o boost. E legal que o boost você consegue, você tem 6 dB, você pode colocar a quantidade que você achar melhor pra cada preset, cara, isso é muito massa. Subindo aqui, é o meu banco 0,1. É o meu banco desse? O meu banco, ele vai te contar também só. É o meu banco do que de 보 Frankieم, não solu dw Kathryn. A peraqtada foiaufen minutos com menos como eu vi. E o meu banco tava com mais quatro, a be rather da l NX0, a regravação Que já a Desejadson fez Como é uma música que eu troco Bastante de efeito E também toco violão uma parte Então, cara, é Eu poderia ter só um preset de Dot 8 Pra ir acertar no pé, né Mas isso foi me cansando, né Porque o Dot 8, se ficar 2, 3 bpm Fora Acabo com a música, fica assim Totalmente fora, né Então, assim, do lado fica o NX Base que eu coloquei, que é o delay Sem o Dot 8 O mais legal que eu acho dela, cara Na hora que eu troco, que eu saio do Dot 8 Pra base com pouco delay O delay não corta, cara Isso é maravilhoso Aqui eu tenho o mesmo esquema Pra música da Pete E aqui eu venho pra base Da Pete Com um delay normal, né Aqui, o que é isso aqui Alguma coisa pesada Pra lembrar que essa pedaleira tava Ela está sem revisão Porque a nossa última turnê Parou em março, né E essa semana que eu fui usar ela de novo Graças a Deus tava tudo funcionando Mas essa parte de cabo Tem que dar uma, fazer uma limpeza nela A estrada judia bastante Vocês podem ver que o meu pedal board Tá bem judiadão Os pedais também arranhados Porque a estrada O negócio é tenso Eu falei disso no outro vídeo Que uma coisa que eu achei legal Porque eu colocava muitos pedais na estrada E dava pau na fonte Dava pau num cabo Cara, eu uso praticamente Três pares de cabos pequenos Os pedais, né Seis cabos Eu não preciso usar fonte de alimentação Dos pedais Porque a própria G-System Alimenta até quatro pedais Então isso é muito massa É muito prático Então sai só meu AC aqui, ó Acabou, cara Ele é bivolt automático Você não precisa ficar grilado Puta, mas é bivolt É 220 Não, cara É isso aí E aí, galera Gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado A gente sempre vai falar sobre tudo Como eu sempre digo aqui Tô sempre aberto a sugestões de vocês Semana que vem a gente tem mais enquete Depois a gente vai começar a falar também dos pedais Tem uns pedais de overdrive aqui muito legais Da Tonic Que eu quero falar sobre eles E é isso aí Tamo junto Bora crescer junto Valeu Tchau 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 Tchau